Boa tarde galera, tudo bem? Mais um videozinho aí O seguinte Uma maceira Maceira de Maceira cilindro De Padaria Pra pau né Tá com 3 pontinhos Quebrada aqui Vou fazer Fazer uns pontinhos de solda Aqui Nesse canto também Cedeu E o outro é Aqui nos cantos dela Na parte superior tem esses Esses pontos Industrial aqui A devido peso da massa Eles devem abrir Vou repontear aqui Passar um disco flap E vai ficar maneiro Agora eu vou começar Eu vou dar uma Debaixar dentro Nessa tinta Em 2x0 aqui Pra poder pegar um ponto De solda legal E é isso aí Nessa tinta Nessa tinta E é isso aí É isso aí E é isso aí E é isso aí Vamos lá. 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 Vamos lá.